No vídeo de hoje a gente vai enfrentar o grande Hagoromo, mas de outra forma, vocês vão ver. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Hagoromo, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3, e 2, e um super 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. Amado! O que foi que estão quebrando minha porta? A gente vai lá, fala lá, pega com ele e a sua irmã vai ficar bem. O frasco, amado, você disse que ia estar pronto hoje. O Hokage tá precisando. Bom, eu soube das coisas que estão acontecendo na vila, não é mesmo? Eu sei que você curou o Sasuke, mas ele disse que não tinha mais. Como assim? Bom, gente, o único vidrinho de cura que eu consegui fazer foi o que eu entreguei ao Sasuke. Mas, 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 pera, você não conseguiu fazer em massa isso? Pede outros ninjas pra ajudar você a fazer. Bom, eu até conseguiria se eu tivesse os componentes, mas não existe. Como assim não existe? Bom, eles até podem existir, mas não agora no presente, Trello. Ah, pera, você, pera, aquelas imagens ali. Não, não, não me diga que... Aquelas lulas, Sasuke eu posso chamar, aqueles devoradores de mundo, são um dos componentes pra fazer a cura desse patógeno. Ah, e a minha irmãzinha, como que ela fica? Ah, e a gente vai curar a sua irmã, não se preocupe, a Sarada vai ficar bem. Oi. Bom, e pelo que o Sasuke me contou, o Nato tem um poder incrível no Munguiki Oxaringan dele, não é mesmo? Tenho sim, tenho sim, eu consigo voltar no tempo. Bom, mas você consegue só alguns poucos minutos, não é mesmo? Sim, bem pouquinho, e eu nem sei como ativar isso direito. Pera, Amado, você não tá me dizendo que você quer que eu traga um daqueles bichos pra cá, né? É, exatamente isso que eu quero, Trevor. Você quer que eu derrote eles e traga pra cá? Sim, mas você não pode deixar a sua versão do passado ver você. Ai, e isso vai ser difícil, não vai? É, eu não sei nem o que acontece, se você ver você mesmo, eu não sei nem o que acontece, nunca estudei sobre isso. Bom, se for no meio da invasão, o meu eu vai estar ocupado muito derrotando aquele bicho gigante. É, você tem que passar despercebido. Aham, então você quer usar o poder do Natsu? Sim, eu vou tentar amplificar esses poderes dos olhos dele. Nossa, você já fez o portal? Ah, é um projetinho de portal. Aham. Tá, então o Natsu vai ter que usar os poderes ali, né? Sim, vamos ver se ele vai conseguir. Vai, Natsu, pode usar seu Munguiki Oxaringan. Ai, quem diria que eu teria que estar no meio dessa batalha. Eu não posso nem ir lá ver o que está acontecendo. Eu queria poder falar umas dicas pro Trevor pra como eu derrotar, mas se eu falar isso, eu posso afetar o tempo e isso não é nada legal. Tá, ok. Tá tudo preparado. Essa voz. Trevor. Trevor, você... É você, Rafael. Por que você não está na batalha, Trevor? Não, não. É você mesmo. É claro que sou eu. Sou seu irmão. Mas por que você está prendendo esse bicho? Não era pra estar destruindo eles? Você descobriu uma maneira, não descobriu? Não, é que então, lá o bicho... Eu descobri que tem outros bichinhos caindo também, sabe? Uns mini desses aqui, sabe? Uns mini? É verdade, esse é menor do que aqueles, não é? É como se fosse um bebezinho, eu preciso levar ele pra um lugar pra Tsunade estudar, sabe? Ah, mas pera, tem uma coisa esquisita em você. É, o quê? Você está tão grande? É... Você não era assim. É... Espera. Espera um momento. É... Eu sei o que está acontecendo aqui, não é? O quê? Bom. Eu tenho que levar isso aqui rápido, eu não... Você não é desse tempo. Você descobriu? Como? Não foi tão difícil assim. Tá bom, eu posso não ser desse tempo. É, mas eu fico muito feliz de te ver, sabia? É. O quê? O que você está olhando com essa cara? Bom. Então, eu acho bom você parar por aqui. E se você me contar alguma coisa que pode acontecer, o futuro pode mudar. É, eu queria te contar uma coisa... O quê? É sobre você, sabe? Não. Não, é sério, Treva. Eu preciso voltar para a batalha. Seja lá o que você esteja fazendo no futuro ou agora, não fale mais nada. Mas é que você... Não fale mais nada, Treva. Ou tudo pode acontecer errado. Só continue. Ai, ai, ai. Tá. Vou levar isso aqui para o meu tempo. Amado, está me escutando? Essa interferência do tempo. Amado! Ah, Treva. Tá me escutando? Tô. Essa interferência do tempo é muito ruim. Sua voz fica horrível. Ah, bom. É porque a gente não está no mesmo tempo. Conseguiu? Consegui. Você precisa me puxar. Tá, vou ligar os computadores. Vamos. Uma pessoa do passado me encontrou. Ah, Treva. Mas relaxa. Essa pessoa do passado não vai interferir no futuro, eu acho. Tá. Eu vou te puxar. Vai. Pede pro Natsu. Vai, pode me trazer. 3, 2, 1 e vamos. Foi trabalhoso, mas conseguimos colocar aí dentro. Calma. Eu não sei como vocês enfrentaram isso. É, foi nojento. Essas coisas eram nojentas, sabia? Ah, eu tô extraindo o que precisa pra fazer a cura. Não se preocupem. Ah, e no passado eu queria muito ajudar, sabia? Você interferiu em tudo. Eu sei. Mas eu não quis interferir em nada. Só peguei um desses. Acho que isso não vai mudar em nada no passado, né? Não, mas que pessoa que você falou, quem era? Era meu irmão. Ele meio que me ensinou a usar meus poderes, sabe? Entendi. Bom, acho que isso não vai interferir em nada. Não. Mas aí me deu saudade. Esses aqui são soros? Sim, tá começando a produção. Vai demorar um pouco pra fazer o que eu fiz. Deixa eu levar um desses pra Sarada. Tá, pode levar, Tervo. Muito obrigado, tá, professor? Eu não sou professor? Quando ficar todo pronto eu vou começar a distribuição. Tá, eu vou levar então pra Sarada, beleza? Tu pegou, Natsu? Não, vou pegar um aqui. Pera aí, muito obrigado. Beleza. Tá. Tchau, amado. Tchau, até o fim. Tchau, amado. Vai começar. Finalmente a gente vai conseguir se livrar desse Sharingan roxo. Eu nem acredito que você foi pra outra linha do tempo, Trevinho. Que doideira. E foi por causa de você e seu manga aqui, o Sharingan. Foi por causa de nós, porque fundiu com seu portal, né? Mas olha só, agora infelizmente você vai conseguir usar de novo esse manga aqui só daqui a dois dias. Ah, eu tô bem cansado mesmo, acho que eu não consigo nem lutar. Ah, eu tenho medo de ficar perto de você, Sasuke. Você sabia disso, né? Eu tô muito bem já, Tervo. Ah, e você não vai ver, Tervo? Ele já melhorou, ele já melhorou, nós até treinou já hoje. Mas não com a sua Kusanagi, né? Por quê? Tem medo dela? Não, 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 não tenho não. Não, 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 não. Vale pra ele tirar isso aí, ô Natsu. Ele tá só brincando com você, Trevinho. Peguei a Kusanagi, hein? O pessoal tá indo lá se vacinar contra esse... Sim, até a Sarada já foi, todo mundo tá indo. Ah, tô muito feliz, tô muito feliz. A Sarada tá bem, os Joni estão já se vacinando. Todo mundo vai ficar bem contra esse Sharingan Roxo, finalmente, né? Você não precisa se vacinar, né, Trevor? Bom, eu já tomei o meu, né? Por via das dúvidas, né? Hum, eu também já me vacinei. É, tá. Ai, ai, ai. Eita. O quê? É tão estranho ver eu ir tirar com o vazio, não é? Ah, é que todo mundo ficou em casa, tá em casa com medo, né? Mas finalmente vamos poder voltar. Ah, mas pelo menos eles reabrir, vão reabrir, né? Eu fiquei sabendo que vão reabrir. E sabe o que eu espero? O quê? Que a gente possa voltar a fazer essa missão fora da vila. Que não dá alguma coisa que a gente podia mais fazer. Ah, que demais. E a gente já tá pronto pra fazer uma missão S. É. Então, vocês... Trevor. Vocês estão felizes. Hã? Todos vocês estão felizes com isso, não é? Pera. O que é isso? Ele tem desaparência. O que é isso? Como usam ficar tão bem assim? O que? O que você tá querendo dizer? Pera. Esse não é imagem de Hagoromo ou Otsutsuki? Sim, ele mesmo. Ele é igualzinho o Hagoromo, só que, sei lá, um roxo. O pai. Como ousam ficar bem e felizes? O sábio... Me destruindo por completo. O quê? Pera, não diga que você é... Vem aqui fora. Vocês... Vocês estão acabando comigo. É o Sharingan. E eu estou ficando muito irritado com isso. Mas como ele tem essa forma? Essa forma? Graças a... Eu ter absorvido... A energia e o Chaka de Sasuke e de Naruto consegui tomar essa forma. A forma dos seis caminhos. Nossa, a gente é reencarnação dos filhos dele. Faz sentido. E eu não vou mais permitir que vocês me destruam por completo. Ele está com intenções ruins, gente. Eu não sei que acabar com todos vocês. Todos vocês de uma vez por todas. E tomar esse mundo pra mim. Eu tive que voltar no passado. Pra acabar com você. Você queria fazer uma evolução. Eu tomando tudo sobre você. Você é egoísta. O quê? Eu sou o futuro. O quê? Eu acho que essa vai ser a batalha final. A gente tem que derrotar ele de uma vez por todas. Nunca vão conseguir isso. Porque eu sou a evolução perfeita de tudo. Ele tem três renegãs. Você tem noção disso? Não importa. A gente vai destruir ele. Agora chega de falar. Vou acabar com vocês, moscas inúteis. Natsu, você está fraco. Você não consegue usar seu manga. Já chega. Certo aí, Natsu. Toma isso. Eu só quero o fim de vocês. De novo a Vila da Folha vai sobre essa destruição toda. Isso não pode acontecer aqui na Vila da Folha. Vamos levar. Eu vou chamar Boruto. Aguente aí ele. Firme. Não vamos deixar. Mas você ferir ninguém na Vila da Folha. Vocês não podem fazer nada contra mim. Você com seus pensamentos egoístas. Querendo achar que colocando você no lugar vai fazer as pessoas evoluir. Vamos dar um jeito em você. Naruto não está agora. Porque ele está doente. Como eu disse. Nem que eu tenha que destruir todos vocês, suas moscas e recriar todo o mundo do zero. Mas vocês vão evoluir de qualquer jeito. Vamos lá. Kawaki. Boruto. Sasuke. Já chega para vocês. Eu com os poderes de Sasuke e Naruto junto. Nada pode me parar. Eu vou acabar com todos. Você não vai. Jutsu de fogo. Jutsu bola de fogo. Muito bem. Jutsu de fogo. Olha. Vocês são só paradinhas. Os poderes dele é diferente. Nada me afeta. Nem o meu Kirin que é o Jutsu mais poderoso de ralho. Vamos. Ele é muito poderoso. Primeiro vou acabar com esse Suzano. Sai de perto. Essa formadura parece que está imperfeita, não é? Estranho. O que foi? Olha isso. Mesmo quando a gente bate nele, ele não sofre nenhum dano, parece. Exaltaram isso, então? Shidori. Olha isso. Diferente de quando estava em vocês. Jutsu de fogo. Pera, você fala que ele é imortal? Ele é imortal. Ele não se muda em qualquer ataque nosso. Continui. Ele é como se fosse intangível. Pera, eu já enfrentei pessoas. Sim, o... Você tem razão. O Outsuki, o... A criatura que ia devorar o planeta Terra. Tinha aquelas criaturas... Mas eu consegui derrotar com o meu portal. Meiko, seu soco. Pera. Vocês perceberam, não é? Trevor, eu acho que ele deve ter uma fraqueza, Trevor. Natsu. Eu não tenho fraquezas. Sim, que vale, Trevor. Aquele frasco que eu te dei aquela vez para você levar para sua irmã. Não precisou usar, né? Está comigo. Não precisou usar, né? Não. Cuida aqui. O que você pensa em fazer, Trevor? Eu vou abrir e colocar na minha mão. Eu acho que pode ser um bom plano. Eu vou tentar segurar ele então, Trevor. Vocês acham que eu vou permitir vocês fazerem qualquer coisa contra mim? O que você fez, Trevor? Olha meus braços, Sasuke. Que coisa é essa? É a cura. Pera, você pensa em bater nele com a cura? Eu penso que isso aqui pode... Já que isso aqui afeta o Sharingan roxo, quem dirá ele também não afeta, hein? Então vai, Trevor. Tente. Não vai fazer você, Trevino. Vocês não vão chegar perto de mim. Eu tenho que conseguir encostar nele com isso. Eu tenho que conseguir encostar nele com isso. Eu não consigo encostar nele até agora. Vocês têm que... Alguém precisa segurar ele. Ele está querendo fugir de mim. Eu preciso da ajuda de vocês. Cadê ele? Está aí, que caralho. Vai, um pouco. Segura ele. Isso. Você foi o inimigo. Você foi o inimigo muito chato. Eu quero. Ai, Trevino, eu não vou aguentar muito tempo. Você queria mudar tudo as coisas. Mas... Eu vou mudar tudo. Nem sempre as... Vai, Trevino. As coisas devem ser como você quer. Adeus. O que? Sharingan roxo. Acabou. Será que acabou? Finalmente. Será? Será que agora vamos ficar em paz? O meu mogulho que eu até desligou de tanto chakra que eu perdi. Que coisa, hein? Para derrotar aquele cara, a gente tinha que só usar esse soro também. É, faz sentido até, né? É. Ai, mas ele fez um estrago na vila. É, mas aqui não é a vila. Está tranquilo também. Mas foi pouco estrago até. Não foi como, por exemplo, os Otsukis. Ainda bem que a gente fez rápido dessa vez, né? É, temos que agradecer muito ao Amados dessa vez. Tá, vamos voltar para a aldeia da folha. Tá, vamos. Ai, ai, ai. Quem diria que o Sasuke ia ficar tão preocupado por causa do... Que está vindo cabelo branco nele. É verdade. Eu sempre tive cabelo branco. Ai, ai. Isso assim, né? Você é um Otsutsuki? É verdade. Falando disso, os planos lá para o Teoteseigan ainda estão de pé? Não, tá. Mas é bem complicado o Teoteseigan. Eu preciso do Beakugan, da família real e tudo mais. E alguém tem. Bom, a filha do Naruto, sabe? Minha irmã, né? O quê? É, eu sei. Estão falando dela aí? Ai, a rima. Você gosta da rima, né? Não. O quê? Só por cima de mim. É, tipo assim, Naruto. Um dia, sabe? Quando eu casar com ela e tudo mais. E esse dia a gente tiver filho e tudo mais. Eu sou o Otsutsuki. Ela tem a família real. Teoteseigan. Corre. Lembra quando a gente era pequeno? Ai, ai, ai. Mas aconteceu tanta coisa, né? A gente passou por tanto sufoco, né? Além da... Eu vindo do céu. A invasão daqueles tentáculos gigantes. Nossa, vocês lembram disso tudo ainda? E o Sharingan Rocha, então? Finalmente. Estamos em paz agora. O Naruto era até novo. Ah, não fala assim comigo. Isso já está na hora de você achar o novo Hokage, né? Pode ser. Eu ainda estou aguentando muita coisa ainda. Eu sou muito forte. Será? Olha, eu vou falar que o Nato só quer ser Hokage, né Nato? Ah, eu quero ser Hokage mesmo. Quem quiser tirar a minha cadeira vai ter que ser muito mais forte do que eu, entendeu? Bom, mas aí que tá, vai ser competição de irmão, né? Eu ouvi falar que a Sarada também vai querer. É, tô ligado. A Sarada também quer. Ah, é Nato? A tua irmã também quer, viu? Eu ouvi falar que Korohamaru também quer. Korohamaru? Korohamaru. Não vamos contar piadas aqui, né? Ai, 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 Korohamaru. Ai, foi tantas coisas que a gente passou, não é? Uhum. Tá, mas agora vamos pra outra missão? Eu, como Hokage, vou passar a próxima missão pra vocês. Vai? Sim, vocês precisam trazer um bolo pra vila de Koroham. Ah, eu não sou mais assim não. Missão filler não, por favor. Tchau.